Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, estou na área mais uma vez hoje pessoal estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo de como melhorar a sua técnica vou passar para vocês 4 exercícios de passe para você poder trabalhar em casa ou em qualquer outro lugar que você esteja sozinho, tá bom? é bem tranquilo, a gente vai estar usando a parede para poder estar fazendo esse exercício, ok? e lembrando, pedi o pessoal aí para se inscrever no canal, tá? não se esqueça, se inscreve agora, pega lá, vai, entãozinho aí, clica lá se inscreve no canal, não esqueça de ativar o sininho também para você poder receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo e no final do vídeo eu vou estar mandando para vocês aí o salve o pessoal que pediu lá no último vídeo aí para mim vou estar mandando um salvezinho aí e vamos lá, bora para o vídeo! Galera, o primeiro exercício a gente pode usar ele como aquecimento eu vou estar fazendo um, o primeiro ali vai ser um passe de primeira, tá bom? usando as duas pernas, a perna direita e esquerda trabalhando com a parede, vamos lá, bora! pertinho da parede! segundo exercício, pessoal, é o seguinte, olha lá, dois pratinhos lá, certo? eu tenho que dar um passe entre os dois pratinhos vou estar trabalhando a perna direita e a perna esquerda vou dominar, tocar, dominar, tocar, ok? galera, o terceiro exercício, olha lá tem quatro pratinhos lá na parede, dois pratinhos aqui perto da bola, certo? o que eu vou fazer? eu vou dar o passe entre dois pratinhos, tá? vou dominar essa bola, conduzo a bola passando por trás dos dois pratinhos vou lá e faço o passe do outro lado com a perna esquerda desse lado, perna direita, do outro lado perna esquerda, tá certo? então bora! o quarto exercício, galera, é o seguinte tenho quatro pratinhos lá na parede de novo, certo? duas bolas e três pratinhos um pouco atrás da bola, certo? o que eu vou fazer? primeiro, vou dar o passe entre os dois pratinhos lá na frente depois que eu dou o passe, tum, vou dominar vou fazer a passada de frente e de costas e vou botar a bola batir, dominar e faço de novo, certo? desse lado direita, do outro lado perna esquerda então bora! vamos lá! vamos lá! galera, você que tá treinando aí os quatro exercícios que eu fiz pra vocês aí pra realizar o passe mesmo, pra você acertar direitinho tem que lembrar de alguns detalhes pé de apoio tem que entrar do lado da bola, certo? apontando pra onde você vai mandar essa bola, certo? e o que? o joelho do pé de apoio, ele flexiona um pouquinho e o joelho também da perna que você vai bater, ele flexiona também um pouquinho pra você entrar bem na bola e bater muito bem na bola, certo? e aí o que acontece? então presta atenção nesses detalhes na hora que você estiver treinando aí que você vai arrebentar, beleza? é isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui de como melhorar a sua técnica tá? com quatro exercícios de passe você pode estar treinando aí em casa, em qualquer outro lugar aí você pode adaptar aqui eu usei os pratinhos de treinamento, né? mas você pode estar colocando camisas pode estar colocando garrafa pet o que você tiver aí que dá pra simular como se fosse um pratinho pra você poder fazer os movimentos certinhos aí de acordo com o que eu fiz aqui, tá bom? e o seguinte lembra aí, deixa o seu like vai lá embaixo lá aperta lá no like lá ajuda eu aí, tá bom? meu vídeo fica lá em cima tá? e a gente crescer junto aí e lembrando aqui me segue também nas minhas redes sociais pô, no meu Instagram lá vai lá, eu sempre tô postando coisa bacana lá e compartilha aí é nóis, tá bom? e agora vou mandar um salve aqui pra galerinha que pediu meu canal aí, beleza? futeboleiros Nicolas Dias tutorial de futebol Natan Carvalho Rodrigo Linhares Gabriel Ortiz Elisa Araújo Cainan é Isaac Couto Kevin Kaique Dias Caio Augusto Léo Iago e é nóis abração pra vocês aí acompanha aí a gente que a gente vai estar montando eu vou estar fazendo mais vídeos aí desse como melhorar a sua técnica domínio de bola domínio rasteiro domínio alto dá pra você pra te ajudar aí pra você virar crack aí e dar o show na galera é nóis abraço fui